E você já teve uma crise de soluços? Pois saiba que essa situação, de certa forma, atinge até mesmo os buracos negros. É claro que o efeito de soluço nessas gigantescas formações cósmicas é bem diferente do que acontece com a gente. Tem mais a ver com um apelido dado pelos cientistas. Mas para entender melhor o que estamos falando, vamos conferir a reportagem agora. Uma descoberta fascinante está deixando os cientistas entusiasmados. Há impressionantes 800 milhões de anos-luz da Terra, um buraco negro foi observado apresentando um comportamento curioso, chamando a atenção para um novo tipo de sistema binário supermassivo. Esse buraco negro foi inicialmente detectado pelo projeto Assas-SN, devido a uma súbita explosão de energia. Usando o telescópio NISER, da NASA, os cientistas observaram oscilações na radiação emitida por ele, como se fosse numa crise de soluço, com uma regularidade de 8 dias e meio proporcionalmente. O que parecia um fenômeno estranho levou à colaboração com físicos teóricos da República Tcheca, que já haviam teorizado sobre a possibilidade de um buraco negro menor orbitar um mais massivo, causando tais oscilações. Este buraco negro menor, estimado entre 10 a 100 mil vezes a massa do nosso Sol, estava perfurando o disco de acreção do buraco negro maior de cerca de 50 milhões de massas solares, como você vê na sua tela, liberando nuvens de gás a cada incursão. Esta atividade frenética parece ter sido desencadeada por uma estrela que se aproximou demais e foi capturada pela gravidade do buraco negro maior, fornecendo um espetáculo cósmico de destruição e criação. O estudo, publicado na revista Science Advances, nomeou esse fenômeno como um sistema binário da Vigolias, onde o menor orbita o gigantesco companheiro, criando uma dinâmica celeste nunca antes observada. As simulações corroboram essa teoria, sugerindo que tais sistemas podem ser mais comuns no universo do que se imaginava. Esta descoberta não só abre novos caminhos para a compreensão dos buracos negros e a interação deles com outros corpos celestes, mas também expande nosso conhecimento sobre a complexidade e diversidade dos sistemas astronômicos, incluindo situações onde um monstruoso objeto cósmico menor faz um companheiro maior, de certa forma, soluçar. E a maior câmera digital do mundo está pronta para um trabalho sem precedentes na história da astronomia. Ela foi instalada no observatório Vera Cerubin, para transformar nossa visão do universo. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. O marco histórico está prestes a ser alcançado na astronomia com a inauguração do Observatório Vera Cerubin, no Chile, em 2025. Nomeado em homenagem à astrônoma que descobriu a matéria escura, o observatório abrigará simplesmente a maior câmera digital já construída. Batizada de LSSD, que remete a levantamento do legado do espaço e do tempo, ela foi financiada pelo governo dos Estados Unidos com um investimento de cerca de 800 milhões de dólares. Desenvolvida pelo Laboratório Nacional de Aceleradores da Universidade de Stanford, Essa câmera de 3.200 megapixels, comparável ao tamanho de um carro compacto e pesando quase 3 toneladas, promete revolucionar nossa compreensão do cosmos. Com capacidade para fazer uma varredura completa do céu a cada 3 dias, capturando uma imagem a cada 30 segundos, A LSST vai mergulhar nos mistérios da energia e da matéria escuras, que juntas compõem cerca de 95% do universo. O ambicioso projeto visa não apenas explorar esses componentes invisíveis do cosmos, mas também responder a inúmeras outras questões astronômicas, produzindo um mapa detalhado do céu noturno. Essa grande tela do universo vai capturar imagens com uma precisão incrível, capaz de distinguir, por exemplo, uma bola de golfe a 15 quilômetros de distância, enquanto mapeia vastas regiões celestes repletas de estrelas e galáxias. Um dos aspectos mais emocionantes da pesquisa LSST é a habilidade de observar repetidamente as mesmas áreas do céu ao longo de uma década. Isso permitirá aos cientistas monitorar eventos cósmicos em evolução como supernovas, abrindo novas janelas para o entendimento dos mistérios do universo. Antes da operação, a poderosa câmera será transportada para o Serro Paixão, nos Andes chilenos, um desafio logístico dada a magnitude e sensibilidade do equipamento. Após a instalação e testes rigorosos, ela dará início à missão de capturar as maravilhas do céu, iniciando uma nova era na astronomia. As expectativas são altas para as primeiras imagens, que serão divulgadas ao público, prometendo não apenas avanços científicos, mas também inspirando admiração e curiosidade em todo o mundo sobre o vasto universo que nos rodeia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti